Vai estourar, vai estourar Cabum! Não Vai, pode ir Dois verdes Verde Vai, pode ir Deixa eu até virar aqui Vai Uh, vai estourar Vai, pode ir, é o daí, vai Olá, amigos do canal Família Bugiganga Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para mais um vídeo super legal E aqui nós temos algo que parece com um relógio Mas não é um relógio É um indicador, isso De três cores Azul, verde e vermelho De um só ponteiro Esse indicador aqui é o início do nosso projeto Isso E antes de começar esse vídeo Eu já quero mostrar para vocês Olha aqui Olha Olhou bem? Isso É o uniforme agora do canal Família Bugiganga Isso mesmo Foi a minha amiga Mônica Que fez essa blusa linda para nós Não é a primeira blusa que ela faz para nós Ela fez também para o canal do Lucas Vasconcelos E ela faz vários objetos personalizados Vou deixar aqui na descrição o Instagram dela Isso aí Agora vamos começar o nosso projeto Aqui está a primeira matéria-prima para começar o nosso projeto Ó, o primeiro passo do nosso projeto É nós tirarmos dois círculos aqui Esse aqui é um compasso que eu mesmo fiz isso Se caso eu precisar de uma medida grande E ele funciona muito bem Ó, nós vamos precisar de um círculo Vou tirar para cá para sair fora desse quebrado ali Primeiro é um círculo maior Que nós vamos precisar Olha Esse círculo maior aqui Vai ser a base do nosso projeto Agora desse lado aqui Nós vamos diminuir um pouco agora no compasso Vamos diminuir um pouco aqui Pode ser a metade dele praticamente E nós vamos tirar um círculo menor Que vai ser a parte de cima desse projeto Vê? Vou jogar mais aqui Olha Esse compasso aqui risca muito bem Prontinho Temos dois círculos Um maior e um menor Agora o que nós vamos fazer? Vamos pegar tico-tico agora E vamos tirar os dois círculos Para nós fazermos as outras peças Olha só Tiramos duas peças A maior e a menor A maior vai ser a base E a menor vai ser a parte de cima do nosso projeto Agora na peça que sobrou Eu vou marcar Eu fiz um risco aqui Esse risco não está no centro Porque se eu tirasse no centro Eu ia tirar uma peça meia lua Aí eu coloquei para baixo Para ela ficar meio oval Por causa que um balão Ele não é redondo Ele tem um Ele é puxado assim Não é verdade? Ó Então Eu coloquei aqui E vocês vão entender Na hora que eu começo a tirar as peças E isso nesse ângulo E isso nesse ângulo E isso nesse ângulo Olha Essa parte aqui está pronta Já está colada Olha Bem resistente Só com a cola Agora o que nós vamos fazer As varetinhas que vão entrar Nesses furos aqui Para espetar os balões Aqui estão todos os palitinhos Agora vamos testar ele no brinquedo Ah Você deve estar se perguntando Como a varetinha Ela vai conseguir ficar parada aqui Se o balão não vai empurrar ela para trás Isso O que nós vamos fazer? Olha esse pedaço de PVC aqui Poderia ser qualquer outra coisa Olha Nós vamos cortar as tirinhas Dessa forma de PVC Acho que pode ser até menor um pouco Vou diminuir o pedaço dela E nós vamos colar ela aqui Olha Aí toda vez que Esse lado da vareta For empurrada Olha lá Ela vai Olha lá Aí olha que voltar Fica travado Não volta Olha Se eu quiser voltar É só se eu virar A vareta ao contrário E puxar ela Para começar a brincadeira de novo Agora É a última fase Vamos pintar o brinquedo E levar para fazer o desafio Uhul Nos vemos lá no desafio Pessoal Como eu falei Aqui está o brinquedo Para eu e a Elie competir Né? Isso mesmo Oi família Mujicanga E quem vai ganhar Essa disputa Vai ser Eu Vamos ver então Ó Aqui está o balão Vamos colocar o balão aqui dentro Aí vocês agora Vão conseguir compreender o brinquedo Olha o jeito que o brinquedo ficou Você lembra que eu tinha mostrado lá Passei tinta guache nele Que ficou super legal Olha Tem três lados E cada um tem um número de 1 a 3 1, 2, 3 E no relógio também tem a marcação De 1 a 3 Aí conforme eu for marcando o relógio Nós vamos apertando O palito Né? Vamos lá então É Pode começar você Tá Aí peraí Primeiro Primeiro eu dou essa caretinha aqui Deixa eu fazer uma cara No nosso balão Hum, está nervoso Parece que vai estourar Assim Desse jeito Isso Olha lá Olha quem é que ficou Vamos nos preparar para disputar Pode ir Ipa, pá Ipa Pá Desenvolvido, ganhei Eu que escolho se eu começo ou não Então pode ir Não quero começar com você Então tá bom então Vamos lá então Vou colocar o relógio aqui Para dar para todo mundo ver Vamos lá então E Três Verde Três verde Então Três verde aqui embaixo Ai que nervoso É Vai A primeira Gente eu tô nervosa de balão estourar Vamos lá então Ficou ó Estou no meio Vai Vai de novo Três verde Tem que ficar aqui também Vai Isso Agora vamos lá Brincadeira é super legal Vamos lá agora minha vez E Dois do verde Só tá andando verde Ah não Aí vai dar um melado Vai lá Dois vermelhos Dois vermelhos Ah não Tinha que ter parado aqui ó Calma Você deixa a palomita Olha lá Ai Pera aí Dá um estalinho Porque confirmou Vamos lá então E É Um azul Ah não Um azul Olha lá Vai lá Você Não Pera aí Deixa eu rolar de novo Que não vai ver Três Ah não Três vermelhos Aqui tá o risco Vai lá Hum Vai Vai Tá sabendo Olha lá E Dois azul Dois azul Pode ir Dois verde Dois verde Uau O que que você está torcendo Ellen Ou João Batista Nossa Isso ó Vamos ver minha vez Pode um pouco pra lá Tá com medo de estourar Vamos lá Um Dois Três E Dois vermelhos Ixi Nossa Tá no olho do boneco Vai lá Ai Dois azul Dois azul Uau Na nuca dele Ai Isso aqui já foi um pouquinho Vai Vai estourar Vai estourar Bum 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 Vai Vai Ai Tô com medo Ah Ela não entourou Eu tô com fé que eu vou ganhar Por causa quem fabrica é o que ganha Eu também E Três do verde Ah não Aqui embaixo da folha Ah não deu Nossa Vai lá Vai lá Vai lá E Dois azul Dois azul De novo Nem pra ser aqui Olha Esse vai estourar Ai 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 Olha lá Figurei Nossa Não estourou Agora vamos ver Olha lá Vou colocar aqui Olha lá Galera Girando Dois Verde Não Não estourou Uhul Trenco verde Não Trenco verde Ah Trenco E olha que esse aqui não foi nem uma vez. Não, foi não. E o meu ia dar isso aqui, ó. Era um verde, só que aí não ia. Porque ela não colocou a mão primeiro. É isso aí, pessoal. Foi o brinquedo de hoje. Muito legal, super divertido e super fácil de fazer. Isso mesmo, super fácil. Não foi o que eu fiz? É isso aí, pessoal. Ah, é? E mostrando a minha nova blusinha. Agora a família Buxigang já tá uniformizada. Isso, igual eu falei no começo do vídeo. E quem fez pra nós foi a Personalize-se. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o Instagram deles. Vão lá que eles fazem muitas coisas super legais. Né, amor? Verdade. Tchau pra vocês, até a próxima. Se inscreve no canal e deixe seu like. E compartilhe esse vídeo com todo mundo.